This DJ is so funky, man! Que vocês estão conseguindo superar aí essa meta, beleza? Então eu vou estar explicando melhor pra vocês sobre esse novo jogo que se chama Pequena Nação, né? O jogo é totalmente... o nome do jogo é totalmente condizente ao jogo, porque é um jogo ainda pequeno, né? Com o mapa pequeno, mas o estilo vida real impressionou bastante. Vocês podem estar notando que a gente está aqui numa pequena favela, comunidade, olha só. Várias residências aqui, digamos, bem simples, ó. Na nossa casa, a gente tem uma casinha bem simples, ó. Tem aqui na garagem do carro, a área pra você estar dormindo. Ali na tela nos mostra todas as opções disponíveis. O mais louco é que eu comprei um carro, eu comprei um carro, porém quando eu chego aqui, ó, não tem opção onde eu estar pegando o meu carro. Veja bem que loucura, olha só. Essa aqui é outras coisas, o inventário, o que tem na minha casa pra mim estar comendo. Olha só, eu posso estar comendo aqui, ó. Como é um jogo vida real, deixa eu comer aqui uma porçãozinha de batata. Cadê? A batata aqui do McDonald's, né? Pra mim estar podendo caminhar e mostrar o mapa pra vocês melhor. Então, a minha barra de fome está 100% no meu inventário. Então, vamos lá. Vamos estar ainda prosseguindo a pé, né? Porque já que o meu carro não quer aparecer, não sei porquê. Olha só, tem opçãozinha que também você está dormindo. Olha só, 100% vida real. Então, galera, esse jogo é um novo projeto trazendo um game vida real para Android. Então, é correndo aqui com o personagem, ó. Pra eu mostrar melhor pra vocês aqui do mapa. Nossa, é um pouquinho difícil controlar o personagem correndo. E a setinha. Mas olha só, dá pra vocês estarem percebendo que o mapinha não é um mapa tão grande assim. Como vocês podem estar notando, tem aqui, né? As opções dos mercados, as lojas, ó. Mercado. Você chegando até o mercado, por exemplo. O ícone, ó. Vai aparecer aqui pra vocês, ó. As opções de estar comprando, ó. 3 reais uma barrinha de chocolate. 3, é. 3,99 aqui. Um biscoito. Tá meio caro, né? Ó. E tem todos os preços. Enfim, todas as funções. O mais legal é que já tem disponível o sistema de trabalho. É isso mesmo. O sistema de empregos. Que você pode estar aí fazendo o seu emprego. E com ele, você está tirando ali a sua renda. No caso, eu tenho 37 reais, ó. Mas é porque eu já gastei comprando um carro. Pra vocês que não sabem, o carro... Olha só, tem até uma pracinha aqui, ó. Bem legal. E você prosseguindo um pouquinho mais, você vai estar encontrando a loja de veículos, ó. Chegando aqui na loja de veículos, tem as opções, tá vendo? Dos carros. Porém, eu gastei 1.800 reais comprando esse carro. E eu não sei onde esse carro foi parar, ó. Tocos, ó. Eu comprei ele, porém, eu não sei onde foi parar. Porque lá na minha garagem, o carro simplesmente não aparece. Então, meu, me passaram a perna, tá ligado? Mas tem aqui 3 opções de carros por enquanto. Lembrando que o jogo segue em desenvolvimento, ó. Tem aqui a pracinha, a padaria, as lojas, né. Tem também as opções aqui de oficina. Olha só, a oficina, quando você tiver seu carro, né. Se o carro aparecer, você pode estar vindo aqui modificando ele. Tem algumas opções de rebaixar, trocar cor, enfim. Tem também as opções de abastecer o veículo. E o sistema de empregos, ó. Você chegando até o ícone aqui, ó. O personagem tá meio bêbado aqui, ó. Indo pra um lado e pro outro. Vamos estar selecionando aqui a opção de empregos. Olha só, tem aqui as opções de entregas. E vamos lá, já selecionei aqui a opção. A gente trabalha como caminhoneiro. Olha só, trabalha como caminhoneiro. Com esse belíssimo caminhão. Caminhão top das galáxias. Olha só, o caminhãozinho bem simplesão, ó. E ali o sistema de emprego funciona o seguinte. Tem o tempo. São 3 caixas que a gente precisa estar pegando. Tem as caixas aqui na tela. Você vai passando por elas e vai concluindo o seu trabalho. Olha só, vamos estar vendo aonde tá a outra. Então, vocês notaram que o jogo, o estilo dele é 100% vida real. Porém, é um jogo bem básico, né? Bem simples. Vocês podem estar notando que, assim, os gráficos estão bonitos. Sua jogabilidade bonita. Porém, vamos dizer assim, no quesito... Qualidade mesmo dos veículos. Qualidade, vamos dizer assim, da paisagem. Esse mesmo deixou um pouquinho a desejar. Mas essa regiãozinha aqui de favela ficou bem bonita. Vindo aqui com o caminhão. Aproveitando que a gente tá com o caminhão. O caminhão parece que é esse caminhãozinho do GTA San Andreas. Bem louco. Então, tem aqui, tá vendo? A regiãozinha de favela. E, assim, como o jogo tá ainda em versão beta, muitas coisas vão ser adicionadas, né? Vamos dizer assim, mais opções de personagem. Troca de roupa do personagem. Quem sabe tá adicionando carros brasileiros, motos brasileiras. Enfim, se você tem alguma ideia que você gostaria de ver aqui no jogo, compartilha aí, deixando na descrição do vídeo. E se você ainda não baixou, baixe agora mesmo, acessando a descrição do vídeo. Vamos tá parando então por aqui, descendo aqui do veículo. Dando um finalizar aqui a entrega. A gente já finalizou. Show de bola. A gente finalizou, porém a gente voltou até aqui. Cara, eu só gostaria de entender o porquê que o meu carro não quer aparecer. Eu queria dar um rolêzinho de carro pela cidade, porém roubaram aqui meu carro, ó. Pegaram, extraviaram aqui meu carro, não entregaram. Mas o joguinho, pessoal, é legal, ó. Tem aqui as opções de câmera, ó. Não tem câmera em primeira pessoa, somente a câmera afastada, mais aproximada. Enfim, o personagem funcionando bem. As opções ali, né? No caso, é quinta-feira hoje. São 4,45. Eu tenho 237 reais. Tem também aqui as opções do menu, ó. Onde você pode estar trocando aqui, né? As configurações, códigos, enfim. Vamos dar um continual. E várias outras opções disponíveis, ó. Vou chegar aqui pela última vez. É, no caso, carro não tem jeito mesmo não, pessoal. Depois eu tenho que estar descobrindo como que pega o carro, enfim. Mas deu pra vocês estarem reparando que o joguinho tá muito bacana, cara. A tendência desse jogo, né? Como ele foi lançado recentemente, é atualizar e melhorar cada vez mais. Então vamos estar aí esperando atelições, melhorias. Enfim, comentem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. Se vocês curtiram aqui esse novo jogo. Olha só, tem até um outro sistema aqui de emprego, será? Olha só, pedreiro, cara. Olha só que da hora. Cara, dá pra gente estar construindo casas, muros. Vamos então estar candidatando, ó. Paga R$35,00 por área. Tá meio ruim, né? Mas vamos candidatar, ó. Selecionei aqui a opção de candidatar. E vamos estar esperando nos chamar, então. Tem várias opções, como vocês viram, de empregos diferentes. Olha só. Pra vocês estarem selecionando. Já que aqui é uma área residencial, ó. Vai tudo isso aqui vai ser melhorado, construído. Enfim, então galera, o link do jogo segue na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. E tchau. Tchau.